Olá, tudo bom? Vamos falar aqui do banner do Ito, que vazou. Vazou esse bannerzinho aqui do Ito. Vazamento, pode mudar. Normalmente não muda, né? Normalmente é esses banners vazados mesmo. Pelo menos os últimos que eu gravei sempre foram os banners vazados. Aqui pode não ser diferente, né? Provavelmente vai ser esse banner. Vamos falar. Vale a pena tirar nesse banner? Não vale? O que você acha, Odin? Tá, vou dar minha opinião sobre cada personagem aqui. Vamos começar sobre a Xiangling, cara. Pra mim, a Xiangling é facilmente entre os top 3 de melhores personagens do jogo. Claro, desconsiderando a constelação de boneco 5 estrelas, né? Não vou falar, nossa, constelação 6 de tal boneco 5 estrelas é roubadíssimo. Não vou. Tô desconsiderando isso, né? Tô considerando coisas que você consegue pegar normalmente aí, se encaixar no jogo, coisas do tipo. A Xiangling, principalmente a partir da constelação 4 dela, é um absurdo nesse jogo. Facilmente ali, top 3 personagens dos jogos. Tranquilamente, tranquilamente. É muito absurda quando bem buildada, tá? Constelação 4 dela, o que faz, Odin? Adiciona 40% de duração no paironado dela. É o ult dela, né? Tem duração de 10 segundos, 40% a mais, 4 segundos a mais. Ai, Odin, 4 segundos a mais? É tudo isso que você está falando? É muito bom pra encaixar no... Na sua rotação, sabe? Não é só questão de dano a mais. Que ainda é bom. Mas é questão de encaixar na rotação, sabe? Você dá aquele e-ult de Bennett, e-ult de Chiquinho, e-ult de Xiangling. É quando você for rotacionar, acabou a ult da Xiangling, você volta rotacionando, já pegando o e-ult do Bennett de novo. Entendeu? E-ult da Xiangling, e-ult do Chiquinho de novo. Você já consegue pegar essa rotação de maneira bem mais tranquila. E essa constelação 4 ajuda muito nisso. Então, o seu dano fica muito mais consistente e mais constante. Então, a partir da constelação 4 vale muito a pena. Odin, então eu vou atirar pra pegar a constelação 4 da Xiangling. Cara, não faça isso. É uma probabilidade muito baixa, né? Você tem que ainda... 50% de chance de quando vier um 4 estrelas, né? Vamos supor que você vai pegar no seu décimo tiro, ou no seu nono tiro lá. Né? Você vai pegar o seu 4 estrelas. Ainda é 50% de chance de ser um do banner, entende? E ainda depois você tem que ser a Xiangling. 33% de chance de ser a Xiangling depois. Então, é uma probabilidade bem baixa. Não vale a pena você atirar só por causa de um personagem. Tá bom? 4 estrelas do banner. Normalmente não vale a pena você atirar no banner se você não quer os 5 estrelas. Se você não quiser os 5 estrelas e ainda não quiser outro personagem de 4 estrelas, além de um, é complicado, tá? É complicado você querer logo aquele que... Né? Logo um específico. Mas tudo bem. Pelo Xiangling aqui, eu já sinto que é muito bom. Muito bom. Vamos ver se tem outro 4 estrelas que vale a pena aqui. Isso pra Bárbara, né? Bárbara é um personagem que a gente ganha free to play normalmente. Não sei se está dando ainda o jogo. É... Mas a gente... O Genshin já deu muita Bárbara pra gente. Já deu muita Bárbara. Tava dando Bárbara. Toma uma Bárbara aí. Ah, aniversário. Toma uma Bárbara aí. Ah, Bárbara. Entendeu? Ah, é bem Bárbara. Já deu várias Bárbaras pra gente. É... Não sei se ainda está dando para o pessoal free to play. Acredito que esteja dando uma Bárbarazinha ainda. É... Não acho que ela vale a pena, tá? Acho que ela é um personagem bem ruim. A ult dela demora a sair. Ela tem animação de 5 estrelas na ult dela. A ult dela só cura mesmo. Sabe? Não faz mais nada. Né? Não deixa uma cura constante ali no chão. Não faz nada. Entra, cura todo mundo e é isso. É... Não dá dano. E isso é meio complicado, entendeu? É... Ela é uma personagem muito ruim. Ela não gera energia. Nesse Abismo 12, por exemplo, você precisa de geração de energia porque os lobos geram pouca. A Bárbara não gera nada. É... Maior vantagem da Bárbara é ela poder usar o livrinho dos 3 estrelas que buffam o seu DPS. Mas mesmo assim... Tipo, tem outros bonecos que podem fazer isso. Ela é um boneco bem fraco. Ela é bem inferiorzinha mesmo. A Xiangling tá no top 3 melhores personagens. A Bárbara deve estar no top 3 piores personagens do jogo. É... Talvez ela seja um pouquinho melhor do que os 3 piores assim. Mas ainda assim é muito fraca. Muito mesmo. Bem tenebrosa. É muito melhor você usar a Diona e o Bennett, por exemplo. Diona de um lado, o Bennett do outro. É... Bem mais tranquilo. Até mesmo a Saiu é melhor que a Bárbara ali. Tem muitos bonecos que substituem. Tá? É só se você não tem nada mesmo. Nada mesmo. E mesmo assim não vale a pena atirar por ela, né? Ah, C6 dela revive, Odin. C6 dela revive. Muito boa. Não é. Normalmente no abismo, quando você morrer com seu personagem, você vai querer resetar o abismo. Porque você perde muito tempo de animação de morte. É... Tem muitas... Tem muitas variáveis nisso, tá ligado? Ainda tem o tempo de cooldown alta. É muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Bárbara é ruim. É... Não aconselharia ela, por exemplo. Então aqui a gente tem um bom. Um ruim. Tem o Gorou. Gorou eu acho muito bom, cara. Muito bom mesmo. Só que ele é totalmente nichado. Ele é muito nichado. Ele é pra time gels, praticamente, tá? É... Com dois, três bonecos gels, pelo menos, né? É... A C6 dele é muito boa, né? Caso você consiga pegar no banner. Mas eu acho que isso aqui entra na categoria... Você gosta de gel? Você quer montar um time gel? Você gosta, por exemplo, de usar uma Noelle DPS? Ou você pretende usar um Wito DPS? Aí eu acho que o Gorou entra nessa categoria. Se você não quer fazer isso, não tem porquê você ter o Gorou. Né? Pelo menos por enquanto. Vai que no futuro, às vezes, vem outro personagem gel e você queira colocar um Gorou. Pô, beleza. Mas se você não encaixa nisso, você não quer isso. Você quer usar, sei lá, o National Raiden lá, né? Raiden, Chiquinho, Shang e Bennett. Aí no outro time você quer usar um Permafreeze com Ayaka ou com Ganyu. Gorou não serve pra nada pra você nisso. Então... Eu não te recomendaria pegar. Agora, se você quer, se você gosta de time gels, aí eu te aconselho pegar sim o Gorou, né? Aí ficaria um banner mais suave pra você tirar, né? Você teria a Shang, você teria o Gorou. Pegar a constelação do Gorou ali, se você conseguir alcançar a C6 maravilhoso, né? A C4 da Shang maravilhosa. Se você pegar ainda o Wito, né? Já que você gosta de time gels junto com o Gorou, vai soltar o sentido esse banner pra você, né? A Bárbara tá aí pra estragar o banner, mas não tem problema. Ou seja, pelo menos já tem dois T4 que você gostaria e um T5 que você gostaria. Aí pode ser que faça mais sentido pra você ir atirar nesse banner, tá bom? Mas aí você tem que ver se você gosta. Independente disso, o que eu te recomendo fazer? Cara, muitos criadores de conteúdo vão pegar o Wito, muitos criadores de conteúdo vão pegar o Gorou. Cara, espere eles pegarem, você não perde nada por isso, cara. Espere três, quatro dias antes de atirar no banner. Pra quê? Se você não grava conteúdo, se você não vai receber alguma coisa com um conteúdo que você for pegar no jogo, se você joga o jogo casualmente, pra quê que você vai atirar no banner no primeiro dia, cara? Não faça isso, velho. Não seja apressado. Deixa um criador de conteúdo pegar, testar, né? Ver as composições, ver se te agrada, né? Isso serve pro Wito, isso serve pro Gorou aqui, cara. Faça isso, é muito melhor pra você, é muito mais saudável pra sua conta. Esperar três, quatro dias ali não vai te matar, né? E ainda pode salvar gemas que você pode, talvez, guardar pro futuro, se você quiser outro boneco. Ou se você gostar mesmo ali, você já vai atirar sabendo que você quer aquilo, entende? Com relação ao Wito, cara, não tenho como te falar muito bem o quão bom ele vai ser. Ele parece legal, os números, ele parece legal, parece ser melhor do que uma Noelle DPS, por exemplo, né? Ele não vai ter a cura, ele não vai ter o escudo da Noelle DPS, mas tem outros bonecos que fazem isso. Por exemplo, o Gorou aqui já vai dar um escudo legal se tiver um boneco elemental no time, né? Vai gerando as partículas de reações ali, ele vai absorvendo no ult. Ele tem a cura ali na C4 dele, então ele já consegue fazer alguma coisa. Ele não tem esse esquema da Noelle, mas dependendo de como ele funcionar, depende muito do ataque speed que ele for bater, né? Às vezes ele bate um ataque speed legal, dá um dano bem consistente, né? Depende muito do combo dele. Então, que nem eu falei, espere ele lançar, né? Espere as pessoas usarem ele pra você ver ele em ação, né? Muita coisa muda. Ah, eu tô vendo aqui na calculadora que ele bate 30 mil, o Odin bate 30 mil. Tá, mas com que frequência? Com que velocidade? Entendeu? Isso importa muito. Por exemplo, você vê a Ganyu. Ah, a Ganyu bate 200 mil. Tá, mas isso acontece de quanto em quanto tempo? Cada 2, 3 segundos que ela vai dar o carregado dela, entende? Tem tipo uma diferença de tempo que leva pra causar esse dano. Então, espere ele lançar, né? Ver como é que ele vai rodar, né? Ele joga o boizinho, pega os stacks. Já falei sobre o Ito separadamente, sobre o Gorou, né? Tem um vídeo deles aí no canal. Se você quiser dar uma olhada, recomendo, né? Falando sobre as habilidades deles ali, dando uma leitura por cima. Assim que lançou lá, vazou as habilidades, eu já li. E é mais ou menos isso, né? Eu vou falar sobre o Banner de Armas também que vazou, né? Lanço o vídeo depois desse. Tamo junto, bobos. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti